Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Su do canal Bela Rosa Su. Olha a graciosidade dessa chaleira com essa belíssima mãe de mil. A mãe de mil é uma plantinha tão simples, mas que deixa uma beleza, um encanto maravilhoso. Ela está sem os filhinhos aqui, que caiu todos, eu puxei alguns porque já está nascendo demais no quintal. E olha só, a Bela hoje está insuportável, olha que graça. Se você gosta dos meus vídeos, já curta e se inscreva no canal. Eu havia mostrado no vídeo anterior algumas suculentas com coxonilhas, né? E elas estavam ficando feias por estar judiada com coxonilhas. Aí eu replantei todas elas, fiz mudinhas novas, olha só. E quero mostrar para vocês como que ficaram, né? Essa estava bem comprida, e um vaso só deu dois vasos, né? Eu cortei ou decapitei, como achar melhor. E agora que veio o tempo da seca, né? E está tendo sol, elas vão ficar bonitas rapidamente. Elas estavam estioladas, e agora com o sol, elas vão ficar bonitas. Então, me rendeu várias mudas, né? Olha só. Daí plantei aqui nesses potes de água sanitária também, que eu vou estar pendurando ali fora, no pé de manga também. E olha só quantos filhotinhos que nós vamos ter. Eu nem tive paciência e nem tempo para organizar eles em ordem. Só coloquei em cima da terra. Vai ter muitas mudinhas, né? Olha só. É claro que nem todas vão brotar, mas 80% brota. Inclusive, já tinha algumas que estavam brotando nos próprios vasos, né? E eu coloquei aqui também no berçário. E eu jogo também assim, olha. Junto com as próprias plantinhas, eu jogo as folhinhas em cima e uso os próprios vasinhos como berçários. Mas, como tinha muitas folhinhas, tive que fazer esses berçários aqui à parte. Faz tempo que eu não faço mais berçários, mas agora eu meio que fui quase que obrigada a fazer. Olha, as mudinhas que a gente, para quem não conhece, porque por incrível que parece, vem várias amigas minhas aqui e ainda tem bastante de pessoas que não sabe que a suculenta brota pela folha. E olha só, isso daqui, tudo são folhinhas, olha. Folhinhas que brotou e não tem nenhuma aqui enraizando para me mostrar. Folhinhas que brotou e virou mudinhas. Deixa eu ver uma aqui que ainda esteja com a folhinha, para me mostrar. Eu fui pegar esse vaso ali fora, para vocês verem as brotações das folhinhas. Tem muitos novos cultivadores que ainda não sabem. Ontem mesmo veio uma amiga aqui na minha casa comprar plantas e ela não sabia que a folhinha da suculenta gerava uma nova mudinha. Bela, dá licença, Bela. Então, eu expliquei para ela, né? E para os novos seguidores que ainda não conhecem suculenta, olha só. É uma folhinha brotou. Olha, dá até dozinha. Olha só. Totalmente enraizada. Bela, sai daí, sai. Sai daí, sai. Vai bagunçar tudo. Olha aqui outra, olha outras. E assim por diante vai formando novas mudinhas. Esse vaso aqui está com angelônia, uma muda de angelônia e fica lá fora no tempo, sol e chuva. E agora acabou a chuva, né? Está sendo só sol mesmo. Aqui tinha um pé de begônia que morreu. E para vocês verem como que funciona o berçário dentro dos próprios vasos, que elas estão ali no sol e na chuva e estão brotando normalmente. Olha só. Uma gracinha, um amor, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.